Se ele tá no carro Dance man, dance please Eles tão no carro, onde que cês tão? Ele tá saindo de bora Se ele já sai ele pode ir bora Então vai Onde cês tão conversando? Oxi, olha a dança dele Como que ele fez um break? Vem esse demo Vem matar ele Chegou mais dois gringos pelas aqui Deixa o cara ir embora Run, run, run Get out, get out Tchau Eu te amo, eu te amo Tão bonito Gostou